Em Minas Gerais, o ano letivo de 2020 ainda está em curso nas escolas da Rede Estadual de Ensino, com conclusão no final do mês de janeiro. Para 2021, o início das atividades está previsto para o mês de março. Mas, por enquanto, não haverá aulas presenciais. No Conservatório Estadual de Música Maestro Marciliano Braga, aqui em Varginha, as inscrições já estão abertas. As inscrições para o Conservatório Estadual de Música de Varginha já estão abertas. Nós vamos conversar com o Cassiano Cassaneiro, que é diretor aqui. Cassiano, quem tiver interesse, como é que pode fazer as inscrições? As inscrições tiveram uma primeira fase no ano passado, já saiu uma listagem. A gente já teve um pequeno atraso, já pedimos desculpa para muitos que estão procurando a gente. Tivemos um pequeno atraso para conseguir conciliar com a visão de 2020, 2021. Essa listagem já está disponível no site e já estamos com novas vagas abertas para uma segunda chamada. Quem quiser é só procurar o site, procurar lá no Google Semva, Conservatório Estadual de Música de Varginha, que você vai cair no nosso blogspot ou no site oficial e lá você vai conseguir todas essas informações. Também estão abertas já, em regime, a primeira fase do curso técnico do Conservatório, que é um curso profissionalizante de três anos que nós oferecemos aqui. Já estão com as matrículas abertas também. Em 2021, continua online? Em 2020, foi emergencial, todo mundo pego de susto, tivemos que criar uma metodologia, pensar em como transportar todo o conhecimento do conservatório para dentro do online. Então, criamos ferramentas, vimos coisas que deram certo, coisas que deram errado. Agora, em 2021, as aulas começam já sabendo que vai ser online, sabendo, todos nós, que vão acontecer ali, dentro das plataformas, até que seja possível a gente efetivamente receber os alunos novamente na nossa estrutura aqui no Conservatório Presencial. Alguma possibilidade de aulas híbridas? O Conservatório, assim como o Estado de Minas, a Secretaria da Educação, está pronto para aulas híbridas, está pronto para a aula presencial, está pronto para a aula online. A gente só está dependendo agora dos decretos, tanto do decreto estadual quanto dos locais, dos municípios, para que essa autorização aconteça. A gente sabe que isso só vai acontecer efetivamente com vacinação. Provavelmente a gente ainda vai ter um tempinho aí de ansiedade das pessoas, dos professores, querendo voltar, mas a gente sabe que isso não vai acontecer tão facilmente. E as inscrições vão até quando? As inscrições, originalmente no Conservatório, vão até o dia 30 de março. Como houve um alargamento do início do ano letivo, a gente ainda está no ano letivo de 2020, a gente não sabe ainda como que vai vir essa orientação, mas a gente está focando ainda em 30 de março, como data limite para, a data oficialmente sem pandemia, é 30 de março. A gente não sabe se vai acontecer algum alargamento também nas matrículas. Ok, Cassiano, muito obrigada. Viviane Silva, para o Jornal Cidade. Para mais informações sobre as inscrições e o ano letivo no Conservatório de Vadinha, ligue para 3 2 2 1 13 71 ou acesse a página do facebook.com semvaoficial. E aí